Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazer mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site BIM e Cripto com o tema. Tiresesócios.com selam o primeiro acordo com a equipe da NBA. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Lembrando que a Tires é um projeto que eu invisto e esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. A Tires é um projeto que trabalha no mercado esportivo, infelizmente o mercado sofreu muito com a pandemia e eu viso o projeto a longo prazo. Já espero que em 2022, 2023 já tenha uma reação do projeto no mercado, devido a volta dos jogos, a reação do mercado esportivo pelo menos ano que vem, já que espero todo mundo estar vacinado e já temos aí os esportes voltando ao normal, se Deus quiser sem vírus. A Tires, a Fintech especializada em desenvolver negócios blockchain na indústria de esportes e entretenimento, conseguiu realizar sua primeira parceria com a franquia da NBA ou Filadélfia. Então está aqui, conseguiu fazer sua primeira parceria com a NBA, conseguiu também fazer a primeira parceria com a seleção argentina. A Tires anda fazendo parcerias aí no mundo todo. Estou trazendo as notícias sobre o projeto assim que eu posso. A concretização da parceria foi anunciada nesta quinta-feira, dia 17. A plataforma oficial da Tires, o sócio.com, será uma das patrocinadoras do time de basquete e sua arena a partir da temporada de 2021 e 2022 da NBA. Então é onde que eu vejo, galera? O mercado esportivo sofreu muito, mas muito mesmo com a pandemia. Eu vejo que o mercado esportivo também é um mercado que pode render bons lucros e assim com a tokenização, a digitalização e a participação dos torcedores sendo interagido mais com o time ou com o esporte que eles investem torna o projeto do Tires mais importante e talvez até mais lucrativo. Então é um projeto que eu viso para longo prazo e espero que ano que vem tudo volte ao normal no mundo. O anúncio não faz nenhuma menção sobre a criação de um fan token digital da franquia destacando que a princípio a parceria seria totalmente publicitária ou que o projeto precisa, publicidade e propaganda. Lembrando que está lançando um fan token do time Valencia, coloquei essa notícia no canal e terá lá seu fan token estampado no uniforme do time, mais uma publicidade também. Infelizmente o mercado de criptomoedas é muito criticado, falta muita publicidade, muita propaganda realmente as pessoas necessitam ainda conhecer o mercado, como que funciona. Notícia ruim é que dá audiência, você fala de criptomoedas, você vê pirâmide financeira, golpe, calote, isso aí que dá audiência. Então todo mundo que quando pensa em Bitcoin que é leigo, não conhece o mercado, sempre pensa em golpe. Além disso haverá uma integração dos conteúdos exclusivos sobre a franquia e seus jogadores entre o sócio.com e as redes sociais dos 76ers, acho que é isso aqui, como Facebook, Twitter e Instagram. Então parece ser uma parceria publicitária, mas já dá espaço para a Tiles entrar na NBA, isso é muito bom. O time de basquete da Philadelphia é a primeira da NBA, porém mais uma de uma série de franquias esportivas dos Estados Unidos que fecharam parceria com a Tiles. O final de abril a Fintech concretizou um acordo com o New Jersey Devils, time da Liga de Hockey NHL. Eu não tenho essa notícia no canal, galera, infelizmente eu não tenho essa notícia, eu acho que eu não tenho. Não lembro da Tiles ter fechado parceria com o time de hockey aí. Além disso, a empresa já conseguiu expandir seu ramo de atuação nas equipes de NASCAR, tem outros aqui que eu conheço, e com o PFL, maior liga de MMA do país. Essas notícias aqui eu tenho no canal, da NASCAR e da PFL, que é a maior liga de MMA do país. Agora do hockey aqui, eu não tenho. Então já é uma boa notícia aí, me pegou de surpresa, ainda bem que a Tiles anda conseguindo fechar parcerias em vários esportes, estava entrando que o mercado esportivo é gigante, pode atrair muito dinheiro para o projeto. Tecnologia blockchain na NBA, a diretora de finanças da Filadélfia, Ket fez questões de destacar o grande marco que a franquia realizou, fazendo a tecnologia blockchain adentrar cada vez a maior liga de basquete do mundo, entre aspas. Estamos entusiasmados por ser o primeiro time da NBA a fazer parcerias com o sócio.com e romper a categoria de blockchain global aqui nos Estados Unidos. Eles construíram um forte portfólio de parceiros de todo mundo em um cenário de diversificado de esportes e fãs. Isso aqui, gente, que me atrai muito na Tiles. Diversificado, normalmente, se ele ficasse só focado em futebol, teria sim uma boa catalisação, porque o time, o mercado de futebol é muito lucrativo, mas ele não precisa pegar só o mercado de futebol, ele pode pegar o mercado esportivo no geral, global. Então, isso aqui me atrai muito no projeto. Lembrando, gente, não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Se você quer investir na Tiles, eu recomendo você estudar o projeto, ver a equipe por trás, qual os planos, o planejamento, se é deflacionário, se é centralizado, descentralizado, a quantidade de moedas ou suplais, se te atrai ou não, e daí você faz os seus investimentos com a cabeça tranquila. Não é porque um youtuber ou qualquer outra pessoa analista, que seja quem for, fala para você investir que você tem que investir cegamente. Sempre estude o projeto ou o ativo antes de investir nele. Aqui a gente investindo, já pode até dar errado, estudando, a gente já pode até dar errado, imagina não estudando. O feito recente destaca ainda mais a adoção que a tecnologia blockchain e os criptoativos estão conseguindo ter na liga. Em abril deste ano, o Sacramentos Kings anunciou a intenção de oferecer pagamentos dos salários de jogadores de membros da franquia em Bitcoin. Isso aqui a gente já começa a ter uma boa utilização do mercado de criptomoedas no dia a dia. Isso aqui é uma boa notícia não só para os investidores de Bitcoin, mas para o mercado inteiro. Em maio, por meio de uma parceria com a Estúdio Brasileiro, a Golden State Warriors produziu uma coleção exclusiva em NFT que foi leiloada por vários milionários. Também no mesmo mês, Brooklyn Nets anunciou que poderia passar a vender ingressos dos seus jogos em Bitcoin. Olha aí, gente, isso aqui é tudo notícia boa, não só para o Bitcoin, mas para o mercado de criptomoedas. Gente, vai começar com Bitcoin. Tudo vai começar com Bitcoin. Logo depois passará para outros ativos. Vai começar lá, Bitcoin, depois talvez Bitcoin Cash, talvez Litecoin. E daí vai vir as altcoins, vai vir ADA, talvez, XRP, talvez, sei lá. Tem outros ativos aí bem importantes para ser usado no dia a dia e com transações na XDC. Então tem vários ativos aí muito bons no mercado para ser utilizado no dia a dia. O Bitcoin para mim ainda serve só como valor de reserva para pagamento de ingressos, para comprar essas coisas, não sei que seja em casa, mas na hora lá que você está doido para entrar, ficar esperando uma transação de no mínimo 15 minutos não é muito agradável, não. Então se você comprar um dia antes, pode até ser feito com Bitcoin. A primeira parceria concretizada com o time da NBA também marca um feito histórico para a Tiles. Os Estados Unidos são um dos países onde a empresa mais possui opções para expandir os seus negócios. Lembrando que a Tiles tem que tomar cuidado do jeito que vai expandir os negócios lá com o criptoativo, já que a SEC está de olho em tudo. Logo em vai sair uma legislação e a gente vai ver como que os negócios nos Estados Unidos em relação ao mercado de criptomoeda vai andar. O CEO da empresa, Alexandre, destacou que os fãs tokens e o envolvimento dos torcedores no sócio.com podem ser essenciais para o futuro do mercado esportivo. Ele ainda afirmou que as maiores organizações esportivas globais estão agora se juntando a nós em massa. Tomara, gente. Tomara. Eu tenho uma boa impressão desse projeto a longo prazo, particularmente. A Tiles ainda pretende expandir sua atuação nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina por meio de suas parcerias. Recentemente, o Clube de Futebol Atlético Mineiro tem essa notícia aqui do Token Galo. Se tornou a primeira instituição esportiva do Brasil a realizar negócios com a empresa e irá desenvolver um fã token digital para os torcedores do clube. Então, só notícia boa, mas infelizmente o ativo ainda não conseguiu ganhar um destaque exclusivo no mercado. Até porque o mercado anda tendo uma correção muito forte. Se tem espaço para uma correção a mais, sempre tem. O mercado de criptomoedas é muito volátil e podemos esperar de tudo. Pode ser que amanhã também já comece a subir de novo, mas pode ser também que comece a ter outra correção. Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa de curtir. O apoio de vocês é muito importante pra mim. Um abraço e até a próxima!